Aprendendo, tirando dúvidas, construindo o alicerce da nossa fé cada vez mais, mas semana que vem tem mais. Semana que vem nós vamos recapitular a lição número 3, nós vamos estudar essa semana a luz brilha na escuridão e o verso para memorizar diz assim, Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com vocês, andem enquanto vocês tenham a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas e quem anda nas trevas não sabe para onde vai, isso está escrito em João capítulo 12, o verso 35. Lá no Salmo 119, o verso 105, que é bem conhecido da gente, diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho e o estudo da lição da escola sabatina é uma oportunidade que a gente tem para que essa luz se torne cada vez mais clara na nossa vida. Então, que ao longo dessa semana nós possamos tomar tempo para estudar a lição da escola sabatina, mas para estudar, para aprender, não simplesmente ler a lição do dia como um cumprimento de uma obrigação, mas que a gente tenha gosto de estudar, de aprender, de ter a nossa fé edificada, fortalecida. Nesse momento nós vamos ter uma apresentação especial, um solo instrumental, mas toda a igreja é convidada a acompanhar esse solo instrumental cantando o hino que o irmão vai tocar. Amém. 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 Te pedimos as Tuas bênçãos para a programação que se segue, Senhor Que o Senhor permaneça conosco E que o nosso coração esteja sendo desde já preparado Para ouvir a Tua palavra, a mensagem que o Senhor nos reservou para essa manhã Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus Amém Mais uma vez, bom dia igreja Agora eu digo, que bom que você está aqui Já disse isso mais cedo com nossos componentes da Escola Sabatina Que chegaram E dizemos mais uma vez, feliz sábado a cada um de vocês Que veio adorar a Deus nessa manhã de sábado Nós estamos muito felizes com a presença de vocês A Igreja Adventista da Aldeota abraça cada um de vocês Mas também temos muitos amigos que nos visitam Eu vou listar aqui uns nomes Se você quiser levantar sua mão, fique à vontade Mas saiba que nós estamos felizes pela presença de todos vocês aqui Senhora Lena, Missy Landry, Isaías são de Manaus Aisté aqui de Fortaleza, Antônio e Alana de Roraima Larissa do Bom Sucesso, Emanuel de Maracanaú Laiane da Água Fria, Nadine, João Pedro e Sailiane de Fortaleza Magno de Aquiraz, Paulo de Tasto, Cujo Industrial Rosiane Anderson, Isabel Guilherme de Manaus Quase veio um ônibus de Manaus para cá De muitos amigos E a Rosemary e o Carlos E outros amigos que talvez eu não tenha dito o nome Mas sintam-se abraçados Pelo amor de Jesus e o calor da nossa igreja nesse sábado Apesar de termos o ar-condicionado aqui Essa igreja é calorosa em receber cada um de vocês Nós vamos continuar o culto Porque ele começa lá do sábado passado Ele deve ser um culto eterno Todas as manhãs, aos pôr dos sóis E aos sábados nos encontramos aqui E eu convido você agora a se levantar A louvar Porque nós aqui gostamos Eu sempre digo isso Nós, instrumentistas, cantores Nós gostamos de louvar Mas gostamos também que vocês louvem conosco Que vocês sintam esse calor De adorar a Deus através da sua voz Da oportunidade de externar essa gratidão Nesse sábado pela manhã conosco Já viemos ouvir a voz de Deus Vamos louvar Louve conosco Canto és bondade E misericórdia Criador Deus te amou Tu és grandioso em poder Permita que tua glória venha encher o meu ser Estou aqui pra te louvar Venho aqui te adorar Venho aqui te adorar Venho aqui te adorar Que tua presença, oh Pai Ocube este lugar Já posso sentir Tua paz sobre mim Tua paz sobre mim Me prepare Senhor Para tua voz ouvir Mais uma vez Estou aqui pra te louvar Estou aqui pra te louvar Venho aqui te adorar Estou aqui pra te louvar Que tua presença, oh Pai Ocube esse lugar Já posso sentir Tua paz sobre mim Me prepare, Senhor, para a Tua voz ouvir Me prepare, Senhor, para a Tua voz ouvir Oremos, amado e eterno Deus, nos colocamos nesta manhã na Tua presença, Senhor Pai, viemos aqui para Te louvar, para Te adorar, Senhor, para engrandecer o Teu santo nome, Senhor Porque só Tu és digno de toda honra e de toda glória Pai, ser conosco nesta manhã, Senhor Prepara, Senhor, os nossos corações, assim como diz esse louvor Para receber a Tua palavra, Senhor Ó Deus, guarda o Teu povo, toda a face desta terra, Senhor Te adoramos neste dia, Senhor, porque Tu és o nosso Criador Reconhecemos como o nosso Deus, o único Deus de amor Provedor, o Deus de misericórdia O Deus que perdoa, Senhor O Deus que salva Em nome de Jesus, Te agradecemos, Pai Amém Vamos ver o vídeo Provai e Vede Provai e Vede Histórias de fé e fidelidade A esperança maior que a cura No ano de 2016, eu comecei a passar muito mal Ter sintomas de ansiedade, estresse, depressão E fui investigar melhor o que seriam esses sintomas todos que eu estava tendo Eu não conseguia mais trabalhar Trabalhava numa grande empresa multinacional, financeira E senti ali que algo não estava certo no meu organismo E comecei a sentir muitas dores de estômago Dores de estômago assim tão fortes que eu não conseguia sair da cama mais E meus parentes, meu esposo, minha irmã falaram A gente vai levar você no médico Em junho de 2017, eu fui diagnosticada com câncer Uma neoplasia maligna Um tumor neuroendócrino Já em grau avançado 4 Que eles chamam de carcinoma C25 E já estava com metástase por muitos órgãos do aparelho digestivo Visitei 3 oncologistas Dois deles recusaram o meu caso Não quiseram pegar De tão arriscado que estava o meu caso Até o endocrinologista que descobriu a doença Ele falou que eu tinha menos de 3 meses de vida Clamamos a Deus para que ele tomasse o controle adianteira de tudo Nunca foi propósito dele que eu sofresse Na verdade, não é propósito de Deus que nenhum dos seus filhos sofram Mas se ele estava permitindo naquele momento que eu passasse por aquele deserto Ele seria o meu pastor e me conduziria E ali seguimos e encontramos um oncologista que quis atender o meu caso E ele me olhou, pediu mais exames adicional Até que ele chegou realmente ao parecer De que seria um câncer neuroendocrino de pâncreas Não tem cura, a princípio pela medicina moderna E que eu precisaria de um tratamento paliativo Começamos as quimioterapias paliativas Qual não foi a minha surpresa para o final do ano de 2017? Eu comecei a ter fortes hemorragias E cada vez que eu ia para o hospital O médico falava Kelly, você não pode sangrar porque vai enfraquecer teu organismo Vamos tentar fazer a radioterapia para ver se a tumoração reage e diminui E na quinta sessão eu desfaleci, não resisti, voltei a sangrar muito Aí nessa cena eu recebi minha primeira unção Visitas pastorais e a unção para que Deus fizesse a vontade dele Pela cura ou não E o médico veio até a sala e falou para mim Eu pedi que seu esposo assinasse um termo De uma última tentativa Quase não há chances de vida Menos de 1% E nós temos que encontrar A veia e a artéria que está sangrando No exato momento do sangramento Para a surpresa dele Que entrou com um semblante decaído A cirurgia foi um sucesso E nós começamos as quimioterapias pesadas Mas em junho de 2021 Eu voltei a sangrar Eu fui para a mesa de cirurgia Eu fui para a UTI E o médico veio na cama do hospital Pós-cirúrgico e falou assim Kelly, foi um grande sucesso Você não vai mais sangrar E num belo sábado de manhã Onde eu estava sozinha em casa Eu tive uma grande hemorragia Fui internada direto na UTI Mas não havia possibilidade nenhuma Na medicina de intervenção cirúrgica Então o médico falou assim Kelly, eu não queria Mas eu vou ter que te dar alta De lá até aqui Eu nunca mais sangrei Ao final das radioterapias Em forma de quimioterapia Eu saí do hospital Com 45 quilos Uma mulher de quase 1,70m Mas isso Eu nunca deixei transparecer Para as pessoas Porque o Deus que está fazendo um milagre É tão maior que isso Que foram detalhes Para a honra e glória de Deus Hoje, 2023 Eu, Kelly Moro em Curitiba Continuo casada Há quase 18 anos Com a mesma pessoa Que me abençoa Todos os dias Não tenho nenhum motivo Para reclamar Só motivos para agradecer Não tenho nenhuma murmuração Eu só tenho para declarar Que nós precisamos confiar Depender completamente Desse Deus Porque Ele é fiel Se Ele prometeu Ele vai cumprir E a promessa Dele para nós É muito maior Do que essa vida Se for para o propósito Dele me manter Até quando Ele quiser Com essa doença Para testemunhar Para falar Então que seja Para a honra e glória Dele Agora chegou a hora E adoramos juntos Através dos dízimos E ofertas Amém Deus realmente é um Deus De milagre É um Deus que cuida É um Deus provedor Ofertar e dizimar É parte vital Dessa adoração E ao mesmo tempo Que somos aconselhados A adorar ao Senhor Na beleza Da sua santidade Também somos exortados A trazer as ofertas E o dízimos E entrar Nos seus atos Assim A apresentação De nossas ofertas E dízimos a Deus Encontra o seu lugar Como parte Do culto de adoração De forma Bem natural O Salmos 96 Verso 7 Diz o seguinte Dei ao Senhor Ó famílias dos povos Dei ao Senhor Glória e força Dei ao Senhor A glória devida Ao seu nome Traga as ofertas E entre nos seus átrios Adore o Senhor Na beleza De sua santidade Temam diante dele Todos os povos da terra Amém Os diágonos E as jaconisas Podem recolher as ofertas E os dízimos Amém 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 Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto, ouvi, até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia o fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que a mim tu és Fico Na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Ó Deus amado, que sempre podemos reconhecer, Senhor, a Tua bondade A Tua fidelidade para conosco, Senhor Te agradecemos, ó Deus, por tudo que tem feito nas nossas vidas Pelo sustento e pelas provisões que tem derramado, Senhor, no Teu povo Obrigado, Senhor, por esses dízimos e por essas ofertas Em nome de Jesus Amém 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 Amém. Bom dia crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Que bom, vamos saudar a igreja com um Bom Sábado Igreja. Bom Sábado Igreja. Hoje eu trouxe mais uma história da Bíblia, certo? Se é da Bíblia, é verdadeira ou falsa? Verdadeira. E as histórias da Bíblia, elas têm o poder de dar lições, para a gente tirar lições para a nossa vida. É ou não é? É, muito bem, eu vi alguém respondendo. Pois hoje eu vou contar uma história que está na Bíblia, ela é verdadeira e tem o que nos ensinar, certo? E a história é sobre Daniel. Todo mundo aqui conhece Daniel, não conhece? Conhece? Daniel? Conhece? Muito bem, Daniel, ele foi uma criança como vocês, ele foi ensinado pelos pais, pela família, pela igreja, ouvindo as histórias que estavam na Bíblia. Só que naquela época não tinha o nome de Bíblia, né? Mas estava nas leis e nos profetas. Também assistiu um filme de Daniel. Muito bem. Então, Daniel, ele tinha um... Ele trabalhava em um reino. Esse reino tinha como rei Dário. Ele tinha como rei Dário. E ele, por ser muito responsável, ele era amigo do rei. O rei gostava muito dele. Como era o nome do rei? Como era o nome do rei que era amigo? Dário. Exatamente. E ele era um dos que trabalhava com o rei. O rei tinha três trabalhadores principais, que na versão da minha Bíblia, vem dizendo que ele era presidente. Então, Daniel era um dos três presidentes que auxiliavam o rei Dário a comandar todo o seu império. O império daquela época, né? E Dário ouvia muito, o rei Dário, ouvia muito os conselhos de Daniel. Vocês imaginam por que que o rei Dário ouvia os conselhos de Daniel? Vocês imaginam por quê? Porque Daniel era sábio. Daniel, ele cresceu como vocês. Aprendendo sobre Deus. Então, ele era sábio, ele era inteligente e tinha bons conselhos para dar. Quem é amigo de Deus, amigo de Jesus, sempre vai ter um bom conselho para dar. E assim, os outros dois presidentes, eram três presidentes, não era isso? Não era Ana. Três presidentes ajudavam o rei Dário. Os outros dois tinham muitos ciúmes da amizade do rei Dário com Daniel. Certo, Bradley? Por que que eles tinham ciúmes? Porque Daniel era muito amigo do rei Dário. E aí eles tinham ciúmes. Eles não conheciam Jesus, Deus. Eles tinham maldade no coração. Nós todos temos maldade no coração, mas a gente tem que pedir a Deus para que ele tire a maldade do nosso coração. Não é isso? Então, eles fizeram um plano, esses outros dois presidentes, fizeram um plano que era para tentar eliminar, tirar Daniel da presidência e tirar da amizade com o rei Dário. O que é que aconteceu? Eles fizeram, chegaram para o rei Dário e disseram assim, olha, rei Dário, por 30 dias, vamos ensinar para todo o reino, durante 30 dias, que só o Senhor deve ser reverenciado. E aí o rei Dário, naquela época, ele concordou. Então, todos só vão se dirigir como se o rei Dário fosse Deus. E aí, aí o que aconteceu? Eles bolaram esse plano, enganaram o rei Dário, porque o rei Dário não se lembrou de Daniel naquele momento, e que ele sabia que Daniel fazia o quê? Três vezes ao dia. orava. Estou vendo que vocês conhecem a história. E isso é um exemplo para nós, tanto para os pequenos como para os grandes, orar a Deus. E os outros dois presidentes sabiam disso, e que se o rei concordasse com aquele decreto, eles colocariam Daniel numa armadilha, e eles enganaram o rei Dário, e o rei Dário assinou o decreto. O decreto que dizia o seguinte, se orar, se fizer algum pedido, alguma petição, alguma reverência para outra pessoa que não fosse... Se não fosse para o rei Dário, merecia ir para a cova. Quem morava na cova? Leões. Leões, né? E isso, e nem por isso, Daniel ficou covarde. O que foi que Daniel fez? Ele continuou orando três vezes ao dia. Como é que ele fazia? Vocês se lembram da história como é que ele fazia? E eu pensava que a Lolinha estivesse aqui, ele abria a janela, ele não fazia isso escondido, Daniel. E ele se ajoelhava em direção à cidade de Jerusalém, e ali ele orava três vezes ao dia. Quando ele soube que o decreto tinha sido assinado, e assim ele estaria sendo condenado injustamente, injustamente, o que aconteceu? Ele orou mais ainda, com mais fervor, porque ele confiava em Deus. Ele não sabia o que poderia acontecer com ele, mas ele confiou em Deus. Nesse caso, o que aconteceu? Ele continuou orando, e os outros dois presidentes, né? E as outras pessoas do reino viram que ele estava orando, fazendo petições ao Deus verdadeiro e não ao rei Dário. E aí, ele foi preso, Daniel. Quando o rei Dário soube que Daniel tinha contrariado o decreto que ele tinha assinado, que não podia voltar atrás, o rei ficou o quê? Como é que o rei se sentiu? Vendo seu amigo condenado a ser morto, devorado por leões. Triste, exatamente, Daniel. O Daniel do Daniel, né? Então, o rei Dário ficou triste, lamentou no seu coração, fez tudo para ajudar Daniel. Mas, ele disse para Daniel, o teu Deus vai te salvar, o teu Deus vai te proteger. E Daniel continuou orando, chegou no final do dia, no outro dia pela manhã, o rei Dário não conseguiu dormir, de tão triste que estava no seu coração. Como a gente fica quando um amigo nosso está numa situação difícil, né? E aí, foi jogado, foi jogado na cova dos leões. Quem foi jogado na cova dos leões? Vocês estão prestando atenção, estou gostando de ver. E aí, Daniel foi jogado. E assim, no outro dia pela manhã, né? Quando Dário acordou, o rei Dário correu apressadamente para ir até a cova, crendo, ele creu que Deus, o Deus de Daniel poderia fazer um milagre. E aí, aconteceu um milagre ou não? Qual foi o milagre? Daniel não foi devorado pelos leões. Né? Deus não... Não é isso, Tchelinho? Não foi. Deus deu vitória, deu escape para Daniel. E assim, Daniel não faleceu. E o que a gente pode aprender dessa história, Bradley? Que precisamos sempre confiar em nosso Deus. Mas a gente confia em nosso Deus, a gente orando todos os dias. Quanto mais oração de manhã, tarde e noite, pedindo a ele, conhecendo ele, estudando a lição da escola sabatina, estudando a Bíblia, estudando as histórias de Deus, né? As histórias que estão aqui, a gente vai ficando cada vez mais amigo de Deus e amigo de Jesus. Eu acho que não. Não tinha carro naquela época, Tchelinho. Então, meus queridos, que nós não esqueçamos que precisamos ser muito amigos de nosso Deus. Porque ele vai, nos momentos difíceis, o nosso Deus vai nos dar coragem para enfrentar e também poderá nos proteger de todo o mal. Sofia, você quer orar? Alguém mais quer orar aqui? Quer orar? Você quer orar? Eu vou falar e você quer orar. Obrigado, Jesus. Pela história que o Senhor nos trouxe. Elas nos ensinam A ser extremamente A ser extremamente A ser extremamente A ser extremamente Pedimos a Tua bênção Pedimos a Tua bênção Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Podem agora voltar para os seus pais Amém 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 O dom protesto é um auxílio e um guia para a contenção da sociedade de vírus. E a cúmula é de 4 anos e depois de 8 anos, o outro profissional é participado do domínio de paz. Nós temos que entre os universitários, a gente ainda mais. Como dava o novo mundo da sociedade de vírus, nasceu em 1916, seu pai na peleira, sua mãe professora, ela tinha mais uma igreja, que era uma filha mais mau de muitos dos filhos, que continha uma desigualdade, que as indivíduas foram feitas, despedidas por um colégio na escola, a obrigada a deixar de desistir. Se for contato de muito desigualdade e impossibilitado de estudar, em março, em 1916, ela se tornou com a minha aceitada no casamento. Todas as pessoas depois levam a essa comunicação. Em setembro, em 1916, foi desligada na traição cristã, como terem aceitado a desigualdade de Deus. O termo de dama, Iremia, foi errado em corte para entrar no professe, porém, desigualdade. Deus agora tinha mais uma saudade, a pude de um homem completo, para a sua imunidade. É a minha hora, para que Deus passasse em nada, porém aceitassem o que tinha desigualdade de Deus. É sabendo agora a sua primeira visão, em dezembro, em 1916. Ela recebeu, da parte de Deus, milhares de canções e 31 centavos por dentro dos seus discípulos. Segundo dia, há 70 anos, recebeu 2 milções de visões, escreveu 25 milhões de palavras, 100 milímetros e é entre a terceira hora de todos os países que provaram a literatura mundial. Os seus discípulos são uma luz menor e conduz para a luz maior. Ela diz, cada leitor recomenda a palavra de Deus. Ela me faleceu, a uma de sete anos de idade, em 1915, e ela tem um grande legado. Ela diz, eu sei que ele tem um livro, nada tem que financiar quanto ao futuro, a menos que a expressão da maneira que o Senhor me enviaram, e eu venciam que ela me enviou para cá. Legado em breve, serviço e confiança em Deus. Nós somos um homem profético, e o povo da Bíblia, maravão. Vocês acabaram de assistir um vídeo sobre as quartas proféticas, que na nossa igreja, todo final de toda quarta-feira, a última quarta-feira de cada mês, nós estaremos estudando tantas histórias lindas, como cada vez que eu escuto uma história dessa, eu aprendo um pouquinho mais. Então, o nosso convite é para que você assista, venha na última quarta-feira, venham todas as quartas, mas na última quarta-feira, ela será ministrada pela nossa anciã, a professora Ruth, falando sobre as nossas raízes, as pessoas que construíram e nos ajudaram a chegar até aqui. Nós iremos cantar uma música agora, que ela é muito baseada em Mateus 24, 14. Você sabe o que está escrito lá? Se você sabe, fala comigo. E este evangelho será pregado a todas as nações, e aí virá o fim. Deus não precisa que nós sejamos seus advogados, e sim, suas testemunhas. Então, eu quero te convidar a se levantar, a cantar com muito fervor essa música, porque ela fala sobre a mensagem ao mundo, que o povo de Deus deve dar, para as pessoas que precisam, porque podemos fazer isso cantando, pregando, louvando, cuidando das pessoas. Nosso convite é que você cante conosco também. Vamos dar a mensagem ao mundo, Proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. O Jesus, nosso Rei, em breve, voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz, funda, um reino de paz e amor. Uma voz de advertencia ao mundo, deve ser o nosso cantar. Um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Louvam a igreja. O Jesus, nosso Rei, em breve, voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz, no reino de paz e amor. Que prazer é levar Cristo ao mundo, força nele pode salvar e pode afastar pecados. E a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar, pois Jesus nosso rei em breve voltará rei dos reis Senhor, virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. Essa é a nossa maior esperança, virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. Mas pra que isso aconteça, nosso crescimento tem que ser dia a dia, nós temos que crescer em graça perante Jesus. Então eu te convido a cantar mais uma vez, a prestar atenção na letra dessa música, Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, porque eu quero ir ao céu e para o céu com você também. Vamos louvar. Amém. 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 E sigo em frente Eu entrego a Jesus A impureza do meu ser Quero mais do seu amor Quero viver em paz Vou crescendo em graça Crescendo em poder Vou crescendo em graça Ouvido pela fé Explodindo de vontade De estar com meu Jesus Pois já é tarde, o sol se esconde Logo vem a escura noite E amanhã trará o brilho Da face do meu Senhor Eu entrego a Jesus Toda mágoa que houver Para que eu possa perdoar Meu semelhante Eu entrego a Jesus Preconceitos que formei Quero um novo coração Quero viver feliz Vamos crescer juntos Vou crescendo em graça Crescendo em poder Vou crescendo em graça E amanhã trará o brilho E amanhã trará o brilho Crescendo em graça Crescendo em graça Pai querido Aqui está tua igreja Reunida Senhor Para te adorar Recebe os nossos louvores E a nossa adoração Abençoa também Senhor Aqueles que estão nos assistindo Senhor pela internet Cura Senhor Cada coração Cada aflição que eles têm Senhor Para que eles possam sentir A tua presença Nos seus lares Te pedimos Senhor Agora Uma benção especial Sobre o pastor O ancião Elson Senhor Ele foi escolhido Senhor por ti Para nos ministrar A tua palavra Que esta palavra Senhor Seja um alimento espiritual Para os nossos corações Que o teu santo espírito Esteja com ele É o que te pedimos E desde já Já te agradecemos No doce e eterno No nome de Jesus Amém Bom dia irmãos Feliz sábado Saúdo A cada um Que aqui está presente Na igreja Adventista O sétimo dia da Deota Um feliz sábado E também saúdo A você que nos assiste Pela internet Estão em casa Estão na praia Aqueles que tiraram Um tempinho do seu dia Para ouvir uma mensagem Eu tenho certeza Que essa mensagem Vai ser feita Diretamente Para o seu coração Quando Me chamam Para Pregações E devo confessar Que eu sempre fico nervoso Eu sou um rapaz tímido Me preparo um pouquinho E se eu começar a suar Transpirar aqui Não se assuste Não estou passando mal não É que eu suco mesmo Só para avisar E hoje Eu escolhi Um assunto especial Dentre vários assuntos A serem ministrados Eu creio Que conhecer a nossa igreja Conhecer a nossa doutrina Ela é muito importante E hoje Eu escolhi o livro Nisso cremos Capítulo 14 Que vem falando sobre A unidade No corpo de Cristo E é interessante Quando a gente lê As doutrinas Os livros da igreja Com a leitura Despretenciosa A gente aprende Muita coisa Mas quando a gente Para Para estudar Com a obrigação De estar aqui Ministrando a palavra Pregando Perante o público Da igreja A gente vê O quão profunda É essa mensagem Quão urgente É essa mensagem E quão Negligenciada Às vezes É essa mensagem E às vezes Quando a gente Vem pregando A gente pode pensar Não, mas ele está Falando para mim O Elson está Falando mal de mim Não, essas mensagens São feitas para mim Então no momento Que você julgar Olha, eu acho Que ele está falando De mim Ou está falando Do irmão X Peça a repreensão De Deus Entenda que tudo Que eu falar aqui O Elson está falando Do Elson Entenda que você Está falando Para você Porque isso é importante É a mensagem Do tempo De hoje Mas antes De entrarmos Propriamente Na mensagem Eu me senti Impelido ali A comentar um pouquinho Sobre provar e verde Vocês prestaram atenção? Eu sou médico E essa senhora Não entrou muito em detalhes Mas esse Esse câncer Tumor Neuro Endócrino Que ela tem Se for de pequenas células Ela tem de 0 A 7% De chance De sobreviver Em 5 anos Eu não sei se vocês viram O milagre Que essa mulher teve Então às vezes Eu parei um pouquinho Para mostrar para vocês Que os milagres Acontecem a todo instante E às vezes Nós simplesmente Não percebemos Essa mulher Teve um milagre gigantesco Eu tive um caso parecido Ano passado No hospital César Carlos A mulher Ela ultrapassou Passou 8 meses Estava grávida Nós descobrimos o câncer Ela teve o neném Antecipadamente E infelizmente Recebeu o diagnóstico De um câncer Neuroendócrino desse Sobreviveu 8 meses Voltou para a família E morreu nos braços Da família No Amazonas E essa Nossa irmã Teve essa grande bênção Milagre de sobreviver E está aqui para contar a história Deus age Mas os milagres de Deus Estão aqui para todos nós 2017 Ela já venceu Todas as estatísticas Humanas Todas as estatísticas Humanas Mas enfim Voltando a nossa mensagem Unidade no corpo de Cristo E essa mensagem Eu vou ler o capítulo A frase inicial Que está no livro Nisso cremos A igreja Aqui é o resumo Do que o capítulo 14 Traz para cada um de nós A igreja É um corpo Com muitos membros Chamados de todas as nações Tribo, língua e povo Em Cristo Somos uma nova criação Distinções de raça Cultura E nacionalidades E diferenças Entre altos e baixos Ricos e pobres Homens e mulheres Não devem ser motivo De dissensão entre nós Todos somos iguais Em Cristo O qual por um só Espírito Nos uniu Em uma comunhão Com Ele E uns Com os outros Devemos servir E ser servidos Sem parcialidade Ou restrições Interessante, né? Profundo isso, né? E hoje nós vamos Destrinchar um pouquinho Na verdade É uma conversa Que nós vamos comentar Sobre esse capítulo Que é muito interessante E eu queria Pronto Começar Eu ouvi vários pastores E achei muito interessante Essa história É um poema Para aqueles da área de português Talvez conheçam É um poeta inglês Ele chama-se Robert Lee Frost Ele ganhou só Quatro vezes O Pulitz Que é o prêmio Dos Estados Unidos De melhor escritor do ano É um dos escritores Mais importantes Do último século E segundo os críticos Talvez um dos escritores Poetas mais importantes De todo o mundo E ele tem um poema Muito interessante O poema É o Mindenwall Desculpe o meu inglês Eu souber analfabeto em inglês Mas traduzindo Tradução livre Remendando muros Remendando muros E ele diz o seguinte Ele começa a primeira frase Há algo Que não ama Em um muro Interessante, né? É um poema Que eu li ele completamente É difícil Para quem da área De biológicas exatas Eu tive que descer Do meu pedestal E tentar entender O que ele estava falando E é difícil Mas ele conta basicamente A história de dois vizinhos Que por anos e anos Durante a primavera Percorriam o muro Cada um do lado Do seu terreno E consertavam aquele muro Consertavam do inverno Das chuvas Das pedras que rolavam E lhe batiam Dos caçadores Que às vezes brincavam De tiro a ovo No muro dele Dos animais Que furavam o muro Para atravessar De um lado para o outro E toda a primavera Era a mesma coisa Eles percorriam E iam recolocando As pedras De forma geométrica Para reconcertar Aquele muro E durante o caminho Eles começam a conversar E começam a perceber Qual é a função Desse muro Afinal de contas De um lado Ele tinha macieiras Vários pés de maçãs E do outro lado Talvez tivesse Alguma vaca O animal Para atravessar E com as maçãs Talvez tivesse Alguma função Mas nem isso existia E eles foram percebendo Que o muro Estava ali Mas sem nenhuma função E o interessante Que mesmo depois De tantas discussões Sobre a função Daquele muro A última frase Do poema É esse E ele disse Novamente Bons muros Fazem bons Vizinhos Interessante né Bons muros Fazem bons Vizinhos E esse poema Nos lembra Que essa é a natureza humana De construir muros Em todas as nossas relações Nós construímos muros Para nos esconder Para nos afastar Para nos proteger Mas seja qual for O motivo Nós construímos Muros E quando nós falamos Da unidade No corpo de Cristo Nós estamos aqui Para derrubar Estes muros Mas isso é muito difícil Porque isso está Incluído Incluso no nosso ser Desde tempos antigos Quer ver um exemplo? Eu trouxe para vocês Aqui alguns muros Famosos Para você ver O quanto isso É arraigado Na nossa cultura Esse primeiro exemplo aqui É um muro Que separa Os Estados Unidos Do México É um muro Que foi começado A construir em 2001 Por George W. Bush E diz que ele É um muro Extremamente caro Porque ali tem Câmeras infravermelhas Tem helicópteros Tem aviões Controlados A controle remoto Tem vários e vários Guardas rodeando Dia e noite Ali para prender Para que Com o objetivo De que? Evitar que os Imigrantes Ilegais Atravessem a fronteira E cheguem aos Estados Unidos Um muro construído Para evitar Que as pessoas Se misturem Parece algo simples Mas isso acontece Com todos nós Todos os dias Outro muro Muito famoso Este daqui É um muro Que separa A Cisjordânia De Israel Da Palestina Esse muro aqui Ele tem cerca De 700 quilômetros 700 quilômetros E o Doutor Google Que eu pesquisei Para falar Para vocês Sobre esses muros Diz que Nesses 700 quilômetros Existem mais ou menos 600 barreiras militares A cada um quilômetro Que no outro e meio Tem uma barreira militar Imagine o custo Para se manter Qual o objetivo? Manter Israelense de um lado E os palestinos Do outro lado Dependente dos motivos De segurança Nós estamos separando Os povos Dividindo Fracionando Um outro muro Muito interessante Que eu procurei É este daqui É o muro Que divide A Coreia do Sul E a Coreia do Norte E por incrível Que pareça O nome dele É a área Desmilitarizada Mas o Google Diz que é uma das áreas Mais militarizadas Do mundo Esse muro Tem cerca De 240 quilômetros E na área Mais espessa Ele tem 4 quilômetros De extensão São cercas Que dividem E a maioria Do exército Da Coreia do Sul E da Coreia do Norte Ali estão Para proteger E evitar Que um passe Para o outro lado Interessante E trazendo isso Para o nosso dia a dia Para o nosso mundinho Para a nossa igreja Para a nossa casa Que muros Temos construído Quais são os custos Que temos arcado Para manter esses muros Cada vez mais altos E em pé De que será Que nós temos Nos protegido Ou não queremos ver Essa é uma pergunta Importante E é o que nós vamos Tratar Durante esta manhã No jardim Do Sete Sêmani Cristo A poucos minutos Poucas horas Antes do seu fim Ele deixou De lado A dor Deixou de lado Todo o sofrimento E por incrível Que pareça Ele pensou No homem Mas ele não pensou Apenas naqueles discípulos Que estavam ali Vendo o seu sofrimento Ele pensou Em mim E pensou em você Olha o que diz Se vocês quiserem Acompanhar nas Bíblias Fiquem totalmente A vontade Mas na maioria Dos textos Eu coloquei aqui Nos slides Só para a gente Ganhar tempo Mas fiquem a vontade Para anotar E confirmar Na sua Bíblia É muito importante Diz o seguinte João 17, 20 A 23 A minha oração Não é apenas Por eles Rogo também Por aqueles Que crerão em mim Por meio Da mensagem deles Abrindo parênteses Quem são esses? É para o Elson Que está em 2024 Na igreja Adventista Da Deota É para você Que nos assiste É para você Que está em casa É para nós Cristo deixou Um pouquinho de lado O sofrimento A angústia E pensou No que seria De nós Hoje No tempo do fim E lembrou Que desde Adão Até o último Ser humano A ser salvo Todos dependiam Do seu sofrimento Mas seguindo No verso 21 Para todos Para que todos Sejam um Pai Como tu Estás em mim E eu em ti Que eles também Estejam em nós Para que o mundo Creia que tu Me enviaste Dê-lhes a glória Que me deste Para que seja um Assim como todos Nós somos um Eu nele E tu em mim Que eles Sejam levados A plena unidade Para que o mundo Saiba que tu Me enviaste E os amaste Como igualmente Eu vos amei É interessante dizer Que a cada vez Que nós lemos O texto bíblico Novas revelações São nos dadas Inicialmente Eu peguei Esse texto Para explicar Qual era o sentimento De Jesus Perto do momento Da sua morte E ele estava Interessado Não era em seu sofrimento Ele estava interessado Em que nós Hoje Aqui na igreja Adventista do Deoto Em 2020 Nos preocupássemos Com a nossa Unidade Interessante isso Não é? Mas lá na frente Evoluindo na minha pregação Vocês vão ver Que eu vou voltar Nesse texto Que ele é muito importante Revela coisas Extremamente Individuais Porque as vezes Nós lemos Não, mas a unidade Essa união Ela depende do pastor Essa unidade Essa união Depende do ancião Depende do departamento Mas nós vamos ver Que a unidade Depende de mim Eu como pessoa Se eu não conseguir Derrubar estes muros Que me separam Nós não atingiremos A plenitude Da unidade Como Cristo Assim queria E essa unidade Na bíblia Ela vai muito Além disso Ela vai falando Sobre Quem é O responsável Por nos unir E a pergunta é Que tipo de unidade Cristo tinha em mente Para a sua igreja Na atualidade É a unidade superficial É aquela unidade Que nós nos reunimos Aqui no sábado No domingo Na quarta de manhã Nos almoçamos De vez em quando E está bom Isso o suficiente Ou é uma unidade Mais profunda Para entendermos Que tipo de unidade E união Que Cristo nos quer É importante Dizer Quem é A força Que molda Que leva Essa unidade Vamos ler 1 Coríntios 12 e 13 Pois Em um só corpo Todos nós Fomos Batizados Em um único Espírito Quer judeus Quer gregos Quer escravos Quer livres E a todos nós Foi dados A beber De um único Espírito O Espírito Santo É a força Propulsora Por trás Da unidade Da igreja Por intermédio Do Espírito Santo São todos os crentes Conduzidos Para a igreja Por meio dele São todos os crentes Batizados Em um mesmo Corpo E não existe Figura de linguagem Mais propícia Para determinar Para mostrar A unidade Do seu corpo De Cristo Do corpo Da igreja Do que o próprio Corpo humano Existe algum órgão Mais importante Do que o outro Existem órgãos nobres O coração Os rins Mas tudo É importante Imagine você Perder o dedo Mindinho da mão Um pé É só o dedo De um pé Mas você perder O dedo Mindinho do pé Você perde Todo equilíbrio Toda a sua coluna Vai sofrer Você vai ter dores Você vai tomar Antiflamatório O teu estômago Vai sofrer Vai ter uma gastrite Uma úlcera Ou seja Por causa de um dedo Mindinho do pé Direito ou esquerdo Você sofre Do corpo todo E assim é a igreja Não existe aquele Mais importante Ah porque o pastor É o mais importante Não o pastor É importante Mas aquele membro Que está no banco Da igreja Assistindo É importante Tanto quanto Porque você Tem uma missão E nessa unidade Nós temos que entender Que a igreja Adventista É uma igreja Profético Com a outra parte Missionária Nós somos Uma igreja Profético Missionária Profética por quê? Porque acreditamos Em toda a Bíblia Tudo aquilo Que os profetas Nos revelaram E temos que ser missionárias Porque nós temos que levar Esta mensagem Ao mundo E a pergunta é Eu Elson Indivíduo Consigo fazer isso? Nunca Mas em unidade Nós somos Mais fortes E é isso que nós temos Que entender Trabalhar Em união E em nenhum momento Estou dizendo que isso é fácil Em nenhum momento Leamos Efésios 4 3 A 6 Eu vou ler para vocês aqui Efésios 4 De 3 a 6 Fique à vontade Para ler nas suas Bíblias Façam Todo o esforço Para conservar A unidade do Espírito Pelo vínculo da paz Há um só corpo É este mesmo Há um só corpo E um só Espírito Assim como a esperança Para a qual vocês foram chamados É uma só Há um só Senhor Há uma só fé Há um só batismo Um só Deus Pai de todos Que é sobre todos Age sobre todos E está em todos Perceberam aqui Que o apóstolo Paulo Usa muito o termo Uma Uma Numa só fé Isso ele está querendo Enfatizar A necessidade Da união Porque às vezes Muitos de nós Estamos Ah eu me tornei Adventista Nesta igreja E acho que a igreja Adventista É esta igreja Eu já tive a oportunidade De pregar Algumas igrejas Inclusive Em palafitas O que é uma palafita É um prédiozinho Geralmente Em cima de um mangue De um alagado Feito de tábuas E que as estacas Estão lá E o prédio Fica em cima E nessa igrejinha Ela era de tábuas De correr Mas não é aquelas Tábuas brisas não Uma tábua que De entre um e outro Tinha uma separação Que se minha caneta Meu celular caísse Ele ia para o fundo do rio E por incrível que pareça Ali nessas igrejas A mensagem Era exatamente A mesma Que está sendo pregada Nos nossos púlpitos Isso é Unidade Seja no Iapoca Seja no Chuí Nós da igreja Adventista Temos a unidade Temos as mesmas 28 doutrinas Somos os mesmos Objetivos Missionários Então eu não estou sozinho Por mais que as vezes O inimigo queira Te puxar pro fundo do poço Dizendo Você não vale nada Nós somos Um exército Valiosíssimo E temos Que lutar Por isso E as vezes esquecemos Esquecemos Facilmente Ao chamar os membros De todas as nacionalidades O Espírito Santo Os batiza Em um Só corpo E a medida Que eles crescem Em Cristo As diferenças Culturais Não são mais Causas de Divisão Parou pra perceber Que é muito fácil Nós Nos injuriarmos Ficarmos tristes No próximo Ah, porque Ah, porque eu torço Por Goiás Não, porque você torce Pro Vila Nova Ah, porque você torce Pro Partido B Você torce Pro Partido A Ah, porque você é alto Porque você é baixo Porque você é homem Porque você é mulher O mundo nos impele A nos dividir Mas o que Cristo diz É que o Espírito Trabalha em nós Pra justamente o contrário Não Existe separação Pra aquele Que está no corpo De Cristo Você é tão importante Quanto o irmãozinho Que está lá no Epoque Lá na África Lá na janela 4012 Todos nós Somos importantes Porque somos Missionários E aguardamos A volta de Nosso Senhor Jesus Cristo Primeiro Coríntios 12 Versículo 11 Diz Mas um só É o mesmo Espírito Que realiza Todas Estas coisas Distribuindo-as Como lhe apraz A cada um Individualmente E aqui uma coisa interessante Eu particularmente Eu vou fazer Uma revelação Eu tenho muita inveja De quem canta É inveja santa Porque eu queria cantar Mas se eu começar a cantar Aqui a igreja vai embora Mas eu creio Que Cristo vai Transformar minhas cordas vocais Eu vou poder cantar No coral celestial Quando ele voltar Mas Eu não sou tão importante Quanto quem canta O diácono É tão ou mais importante Quanto tem que prega Imagine se só existisse Eu e o Elson Pregando hoje na igreja Quem ia ligar o som? Quem iria cantar? Quem iria receber você lá embaixo Com um sorriso De orelha a orelha Todos nós Somos importantes Nós estamos aqui dentro Trabalhando em conjunto Em prol De um projeto Missionário Nós estamos aqui Para adorar A Deus E se o Elson Usando um exemplo pessoal Está aqui na frente Querendo se exaltar Eu estou no lugar Errado Totalmente errado Porque eu vim aqui Unicamente para adorar O Deus criador do céu E da terra E a exaltação pessoal Tem que ficar Da porta para fora Mas Nós temos que aprender isso Para realizar sua missão A igreja necessita Da contribuição De todos os dons Todos eles São importantes Todos Todos Uns tem mais Outros tem menos Mas todos São extremamente Importantes Pensemos naquele irmãozinho Que Não sabe pregar Não sabe nem ler Mas Quando ele sai de casa Para a igreja Ele vem com um sorriso Maravilhoso Carregando a Bíblia Debaixo do braço Olha o testemunho Que esse irmãozinho Está dando Porque não se enganem É muito melhor Um testemunho vivo Da vida dessas pessoas Que milhões De sermões Sendo pregados Enquanto esse irmãozinho Analfabeto Vem sorrindo Para a igreja Com a Bíblia Debaixo do braço Pregando ao mundo Que ele é cristão Aí vem às vezes Um ancião Cabisbaço Chateado Vindo pregar Com raiva Porque no dia a dia Está devendo conta A empresa faliu E não sei o que Brigou com a mulher Qual é o testemunho melhor? Do ancião Totalmente chateado Com a cara fechada Ou desse irmãozinho Que não sabe ler Não sabe pregar Mas vem Feliz da vida Louvar a Deus Na sua igreja Então a nossa vida É um sermão Vivo Não esquecemos disso Muitos esquecemos Às vezes Ficamos andando Cabisbaço Chateados Porque meu trabalho Não presta Porque a minha esposa Não é melhor Porque meus filhos Não poderiam ser melhor Meu emprego Enfim Desculpa Todos nós temos Mas nenhum deles É suficiente Para tirar A nossa missão A nossa visão Tem que estar Nos céus E tudo aqui Vai ser pequeno Alguns meses atrás Eu preguei Sobre uma visão Da irmã White Que ela se encontrou Ali debaixo Da árvore da vida E chegaram Dois missionários E conversaram com ela E eles chegaram Para ela Irmã White Depois que nós morremos Como é que aconteceu? O que foi que aconteceu? Ela virou para eles E olhou para trás E falou Olha, tudo que aconteceu Foi muito pouco Perto da beleza Que Cristo preparou Para nós Então eu tenho certeza Que Deus tem muita coisa Preparada, maravilhosa Para cada um de nós E assim Embora existam Diferentes temperamentos No seio da igreja Todos trabalham Pela mesma cabeça Eu posso pensar Diferente Do Hidel Do Volney Do Daniel Pensamos diferentes Temos que pensar diferente Isso é a diversidade Mas de forma alguma Essa diversidade Podia atrapalhar Na nossa unidade Porque da mesma forma Como o exemplo do corpo Ou de todos os órgãos Todas as partes São importantes Quem é que comanda o corpo? A cabeça E quem é a cabeça Dessa igreja? É Cristo Eu servi o exército Em 2002 E tinha um ditado Muito interessante Ordem dada É ordem Cumprida Cristo mandou Faça Ah, mas eu acho Que assim é melhor Eu acho Daquele outro jeito Eu acho Que esse caminho É melhor daquele outro Não adianta discutir Enquanto estivermos Discutindo O eu Nós estaremos Errando O alvo Enquanto Cristo manda Obedeça Eu tenho certeza Que por mais difícil Que possa parecer Ainda assim É o melhor Caminho A diversidade Dos dons Não implica Portanto Em diversidade De Crenças Olha esse texto Que todos nós conhecemos Apocalipse 14 Versos 6 E verso 12 Todos nós conhecemos Vi outro anjo Voando pelo céu Tendo um Evangelho eterno Para pregar Aos que se assentam Sobre a terra E a cada nação Tribo a língua E povo Um Evangelho Eterno Eu não tenho dois Três ou quatro O evangelho Que ele quer Que eu quero É o evangelho Eterno Dado por Cristo Jesus E o verso 14 Verso 12 Aqui está A perseverança Dos santos Os que Guardam os mandamentos De Deus E Tenha fé em Jesus Guarda os mandamentos De quem? De Deus Não são os meus Mandamentos A forma como Eu quero fazer E quando a gente Entende isso gente A roupa que eu visto A forma que eu falo O que eu como Se torna secundário Porque eu tenho em mente Que a missão É o mais Importante Muito mais importante E a pergunta Que fica É essa E qual importante É a unidade Para a igreja? A unidade É simplesmente Essencial Essencial Sem ela A igreja Fracassará No desempenho De sua Sagrada Missão E quando eu Parei para ler Essa frase Eu fiquei pensando Quão grande É a responsabilidade Que está sobre nós Porque que o senhor Bata no peito E fala Eu sou o adventista Do sétimo dia Isso traz em si Um título Por trás Isso diz Que eu acredito No que a Bíblia fala Eu acredito Que nos profetas Me falaram E eu estou aqui Nesse mundo Para ser Missionário E como eu falei Para vocês Eu tenho que pregar Não apenas Com palavras Mas com palavras Quando precisar O que tem que ser Minha maior pregação A minha Vida A minha vida Por isso que muitas vezes A gente vê Filhos de pastores E anciãos Que dentro da igreja São perfeitos A imagem da santidade Quando chega em casa As coisas mudam Porque da mesma forma Como nós Construímos muros Nós gostamos Como todo ser humano De usar Máscaras Na igreja No trabalho Eu sou o cristão Perfeito Mas em casa Eu entro na minha casa Guardo a minha máscara E posso ser aquilo Que realmente eu sou Como temos tratado A nossa esposa Nossos filhos Nossos funcionários No trabalho Será que é a mesma forma Como eu Ajo dentro da igreja É a forma Como Cristo Quer que eu Aja Dentro de casa Por isso Como eu falei Muitos filhos De pastores E anciãos Não estão na igreja Na verdade Em 2001 Eu estava No internato Estudando No hospital Adventista Silvestre E ali Eu conheci Um médico Eu acho Que a pessoa Que mais Criticou A igreja Que eu já vi Na minha vida Ele era filho De pastor Porque as vezes O que ele via Na igreja Era incompatível Com aquilo Que ele via Em casa Perceberam O quão importante É o nosso Testemunho As vezes Usamos as nossas Máscaras E nem percebemos Que aqueles Que estão do nosso lado Aqueles que nos amam Sabem direitinho Quem realmente Nós somos Em um mundo Caracterizado Pelas dissensões E conflitos O amor E a unidade Manifestados Entre os membros Da igreja Mesmo Possuindo Essas diferentes Personalidades Temperamentos E disposições Testemunho Mais poderosamente Em favor da mensagem Apresentada pela igreja Do que qualquer Outra Coisa Não adianta Ter sermões Eloquentes Se quem Vem nos visitar Não percebe Isso na prática Já pensaram Tanto que é Incongruente Pelo novo tempo A igreja Maravilhosa Mensagens O povo caloroso Chegar na sua igreja Ser desprezado Ninguém te dá Um bom dia Um feliz sábado Você entra E saiu Ninguém te percebeu Por isso Que é muito interessante O nosso Contato O nosso Dispor Ter uma visita Vai lá Abraça Diga um oi Dê um abraço Isso é O calor humano Isso é Missão Qual o objetivo De estarmos aqui hoje Estamos aqui para Louvar E adorar E para Testemunhar Ao mundo Muitas as vezes Vem a igreja Com apenas um clube Eu venho para Ver os amigos Venho para Me divertir Eu venho para Almoçar Vou para um Associar com os amigos E nada disso está errado Mas se esse For o único objetivo Eu estou longe De Do alvo Sou muito Longe Do alvo Porque o nosso Objetivo Em tudo Que eu fizer Na igreja É adorar A Deus Se esse Não for O meu objetivo Eu estou Perdendo Meu tempo E aí Eu vou voltar No texto De João 17 Eu queria pegar Com vocês aqui Os últimos Dois textos Dois versículos 17 22 E 23 E eu Lhes tenho transmitido A glória Que me tens dado Para que sejam um Como nós Os somos E o verso 23 Eu nele E tu em mim Afim de que sejam Aperfeiçoados Na unidade Para que é isso? Para que o mundo Conheça A que tu Me enviastes E os Amastes Como também Amastes A mim Vamos traduzir Por que Que a igreja Tem que ser unida Para que o mundo Saiba que Deus Enviou O seu filho Amado Para amar O pecador Para que Que serve A unidade Da igreja Para que o mundo Entenda que Deus Mandou o seu filho Amado Morrer neste mundo Por causa do Pecador Vamos voltar um pouquinho Vamos mudar essa frase A igreja Não é unida Nós somos todos unidos O que vai acontecer? O mundo Não vai enxergar Que Deus Mandou Cristo Morrer Pelo pecador Simples assim Não só Eu não faço A mensagem Mas eu estou Contrariando A mensagem Eu não sei Se vocês percebem O quão isso é grave E isso é importante E as vezes Nós não paramos Ah é só mais uma doutrina Mas a unidade As vezes A nossa vida Ela é um sermão Vível É um livro aberto Para o mundo lá fora E se você prega Uma coisa na igreja E vive outra coisa As pessoas estão Vendo E veem Não achem que não veem Olham E percebem Entendem As vezes nós Não entendemos Tanto quanto Então Quando a igreja Essa unidade Segundo mostrou Jesus É para que o mundo É para o mundo A maior evidência De que ele É o salvador De seu povo Então quando a igreja Não é unida O mundo não consegue Enxergar a Jesus E nós podemos Servir de pedra De tropeço Para que as pessoas Alcancem A Cristo Simples assim Então Vamos voltar aqui Tudo que você Encontrar na igreja Adventista Departamentos Bravadores Calebe Hospitais Adventistas Escola Adventistas Adra Departamentos Tudo isso Tem um único Objetivo Mostrar Ao mundo Que Deus Mandou a Cristo Morrer Pelos pecadores Mandou morrer Por mim E por você Isso está À disposição De todos Tudo o que fazemos Na igreja Adventista O sétimo dia Tem um objetivo Claro e direto Mostrar ao mundo Que Deus nos ama E que apesar De termos Pecado caído Ele está disposto A nos puxar Do pecado Nos levantar E levar Para morar Com ele Para a eternidade Agora Eu posso Estar disposto Ou não A participar Dessa missão Eu sou obrigado Eu sou chamado Mas eu não sou Obrigado E O inimigo Ele percebe isso E ele tenta Escandalizar o mundo Com as coisas Eu não sei Quanto já leram Mas várias revistas Estão Publicando E falando várias vezes Que em termos De organização A igreja Adventista É uma das instituições Mais organizadas Do mundo E o ano passado Eu vi isso umas duas Ou três vezes Mas há uns dois meses Atrás Também li Nas revistas Do mundo Falando sobre Um problema Quando a gente fala Olha eu devolvi meu dízido Para onde vai esse dízimo Uma pessoa Às vezes perguntou Mas você acredita Que a sua igreja Utiliza o dízimo Da forma correta Sim Acredito Mas você tem certeza Que não há nenhum desvio A igreja é feita Por homens Falhos Pecadores Pode acontecer Pode Mas isso não Pode tirar A nossa visão Do foco Tem um meme Que fala assim Meu filho Meu filho Neste mundo Você vai ver coisa Nós vamos ver coisas Aqui dentro Estamos vendo E alguns meses atrás Houve um problema desse Lá Na divisão Houve um Desfalque Onde pastores Foram desligados Por causa disso Dentro do seio Da igreja Isso vai acontecer Por que isso acontece? Porque o joio E o trigo Estão crescendo Juntos Oxalá Queira Deus Que nós sejamos O trigo E nos afastemos Cada vez mais Do joio O efeito positivo E benéfico Da igreja unida Pode ser comparado Com o desempenho De uma orquestra Eu não sei Quantos de vocês Já assistiram Uma orquestra Filarmônica É muito interessante Antes do maestro Adentrar Né? No recinto Lá estão Os musicistas Com violinos Arpas Etc Cada um Tentando atingir A nota perfeita Do seu instrumento E para quem chega É uma balbúrdia São barulhos desorganizados Porque cada um Dá nota diferente E tal É feio É barulhento Mas a partir do momento Em que o maestro Chega O silêncio se instala E quando aquele maestro Começa com seus comandos Dirigir a orquestra Uma linda música Melodiosa Harmônica Surge daqueles Mesmos instrumentos Que alguns minutos atrás Davam notas Destonantes E assim é a igreja Cada um com seu dom Com seu pensamento Com a sua vontade Mas quando estamos Debaixo do cabeça Que é Cristo Nós trabalhamos Com o único E perfeito Objetivo É isso que nós Temos que entender E para alcançar Essa unidade Nós temos que entender Que Deus Trabalha Em prol disso Eu queria que vocês Abrissem as suas bíblias No livro de João Isso eu vou ler com vocês Que é muito importante João capítulo 17 Vamos ler o versículo 11 22 E 23 Então João 17 Versículos 11 22 22 E 23 A minha bíblia diz o seguinte João 17 11 Já não estou no mundo Mas eles continuam No mundo Enquanto eu vou Para junto de ti Pai Santo Guarda-os Em teu nome Que me deste Para que eles Sejam um Assim como nós Somos Um Cristo foi embora Deste mundo Mas nos deixou Guardados Em nome de quem De Deus Deus nos guarda Então a nossa unidade É resguardada Por Deus Quando temos Uma igreja unida Nós refletimos O caráter de Deus Quando temos Uma igreja desunida Nós não refletimos O caráter de Deus Coisa simples Assim de entender Por isso temos Que lutar Com todas As nossas forças Pela paz Pela unidade Mas segue No versículo 22 Eu lhes transmiti A glória Que me deste Para que sejam Um Como nós Somos Um Cristo como Pai é um E nós Como o corpo De Cristo E o Pai Podemos também Ser Um apenas Para isso Temos que entender Que Cristo é a cabeça E nós temos Que obedecer Versículo 23 Eu neles E tu em mim Afim de que sejam Aperfeiçoados Na unidade Para que o mundo Conheça Que tu me enviaste E os amastes Como também Amastes a Mim Então Quando somos unidos Refletimos A Cristo E o texto Fala bem claro Sejamos Aperfeiçoados Somos perfeitos Não Longe disso Mas temos Que trabalhar Essa perfeição É muito difícil E triste Quando nós Descemos a água As batismais Subimos Somos novas criaturas Mas não conseguimos Evoluir Nosso coração Continua duro Somos impetuosos Não gostamos De ouvir Declarações contrárias Aquilo que é nosso Que é próprio E tudo é motivo Para entrarmos em atrito Tem pessoas assim E como eu falei Não pensem Não olhem para o lado Pensem em você Todos nós Temos que mudar Com relação a isso Todos nós Todos nós E o texto Traz um Um exemplo interessante Traz do cubo Do raio Da roda de bicicleta O cubo É Deus E os raios São os membros Da igreja Quanto mais Se aproximam os raios Do cubo Mais os raios Se aproximam Quanto mais Os membros da igreja Se aproximam de Deus Mas os membros Se aproximam É simples assim Se nós estamos Numa igreja Que os membros Não estão próximos A igreja Está longe De Deus Isso é um Termômetro É muito sintomático Do que nós vivemos Nos dias de hoje Porque o mundo Te leva para baixo Te leva para longe Tem doutrinas para lá Doutrinas para cá É como se fosse um supermercado Entra e escolha O que você quer Nós temos Que nos aproximar De Deus E onde está A mensagem de Deus A Bíblia Se não for a Bíblia Nada feito Se não for a Bíblia Nada feito O texto traz Essa passagem Do lado adventista Na página 179 Diz O segredo Da verdadeira união Na igreja E na família Não é diplomacia Não é o trato habilidoso O sobre-humano esforço Para vencer as dificuldades Embora haja muito disso A ser feito Mas a união com Cristo Isso sim É o que vai levar A nossa união Então às vezes Ficamos fazendo curso De boas maneiras De liderança De tudo E esquecemos De nos achegar A Cristo Esquecemos De nos achegar A Cristo Jamais Alcançaremos A unidade A menos que Conscientemente Trabalhemos No sentido De consegui-la Isso tem que ser Patente E consciente Cada um tem que Controlar o seu ego Segurar Se controlar E às vezes é difícil Porque o irmão Pisou no meu pé E eu quero devolver em dobro Não é assim? Mas se fala mal de mim Poxa Tadinho de mim Ninguém é por mim Nós somos assim Isso é do ser humano Primeiro Coríntios 1.10 diz Rogo-vos Porém irmãos Pelo nome De nosso Senhor Jesus Cristo Que digais Todos Uma mesma coisa E que não haja Entre vós Dissensões Antes Sejais unidos Em um mesmo Pensamento Em um mesmo Parecer Nós temos que tentar Falar a mesma língua Nós temos que ter Nós temos que alcançar Maturidade espiritual Essa é a palavra Às vezes somos Como crianças Mãe O Andrezinho Me bateu Pai Fulano puxou meu cabelo Não é assim? Isso não interessa de nada Nós estamos criando Tempestades No copo d'água E deixamos passar O que é importante Que é a unidade Então meus irmãos Nós temos que ter cuidado Também com o excesso De sensibilidade Cuidado com a forma Que falamos com as pessoas Cuidado com aquilo Que nós nos deixamos Atingir Às vezes nem é tão importante Tem uma Uma história Nos Estados Unidos Aconteceu de verdade Um senhor Ele foi difamado No jornal Escreveram um artigo Contrário a ele E ele procurou Um advogado Um advogado muito bom Muito sábio E passou a contar A história do que aconteceu Que foi difamado Papapá E perguntou para ele Qual era A orientação dele Olha o que ele diz Após ouvir com atenção A história O advogado disse Não faça Nada Ele achou estranho Por conta de toda a história Fui difamado Quero processar o jornal Você disse para não fazer nada E o advogado Passa a explicar Metade das pessoas As pessoas que compraram o jornal Jamais viram o artigo Metade dos que viram o artigo Nem leram Talvez no máximo ali A parte de cima Metade dos que leram Não entenderam Quem entendeu Não acreditou E metade dos que acreditaram Não tem importância Ou seja Ele estava se remoendo Por uma coisa Que não tem importância Quantos de nós Não fazemos isso Dia por dia Nos prendemos por coisas Tão pequenas E às vezes Perdemos Destruímos a unidade Da igreja Uma coisa tão fútil Tão pequena Ficamos ofendidos Com muita facilidade Felizes São aqueles Que podem deixar Que os comentários ofensivos De outro Para o lado E seguir seu caminho É interessante Que quando somos elogiados Vocês já perceberam Poxa Elson Você foi legal Você foi Foi maravilhoso Parabéns Aquilo influi no nosso ego Mas passa algumas horas Acabou Eu esqueci Mas quando alguém fala mal Elson Você é assim Assim assado Aquilo me remói Dias e dias Meses e meses E algumas vezes Anos e anos E não perdoamos o irmão Perceberam isso? Isso é do ser humano E nós fazíamos isso Quase todos os dias Mas temos que trabalhar Unidos Rumo A um objetivo comum Lucas 9.2 Diz o seguinte Também eu envio A pregar o reino de Deus E a curar Aos enfermos Sob a grande comissão Nós temos missões Nós temos que pregar O reino de Deus Nós temos que curar Nós temos que alentar Nós temos que alimentar Não é à toa Que eu sempre falo isso Que a obra de Deus A igreja adventista Ela tem três grandes pernas A igreja Para curar a alma A escola Para curar a mente E os hospitais Para curar o corpo E nós fazemos parte disso E temos que trabalhar Em prol Que essa unidade aconteça Temos que ter essa disposição Temos que desenvolver Essa perspectiva Global Mas é Você acredita Que o teu dízimo Está sendo bem empregado Sim Eu não posso Estar na janela 40 e 20 Lá na Ásia Eu não posso estar lá Mas o meu dízimo A minha oferta Ajuda que a igreja Mande missionários ali E ali estou eu Ajudando Aqueles que precisam vir Então A minha missão Ela vai muito mais Do que só o meu falar O meu agir Nós podemos fazer Muito mais Quando estamos Unidos Nós devemos Na verdade Parar De construir Muros Mas é Ou seja claro Como é que eu posso Construir um muro Nós devemos Evitar Atitudes Que construam Que criem Divisões Atitude de egoísmo De orgulho De confiança própria Autossuficiência Superioridade Preconceito Crítica Denúncias Acusações Entre os crentes Tudo isso Só leva a uma coisa Desunião Desunião Isso não quer dizer Meus amigos Irmãos Que é para jogar De baixo tapete Os problemas Resolva os problemas E não os amontoe Não os jogue no ventilador Isso só destrói De forma alguma Isso nos leva A nossa união Estamos chegando ao fim Efésios Acho que pulei aqui O slide Pronto É esse daqui Efésios 4 14 16 Diz o seguinte Para que não mais Sejamos como meninos Agitados de um lado Para o outro E levá-los ao redor De todo Por todo o vento E doutrina Pelas artimanhas Dos homens Pela astúcia Com que induzem Ao erro Já viram pessoas assim Tudo que falam Na igreja Acreditam E repassam E aquilo que era Um pequeno Faísca Daqui a pouquinho Se torna um incêndio Gigantesco Destruindo A unidade Da igreja Mas seguindo A verdade Em amor Cresçamos Em tudo Naquele Que é a cabeça Quem é? Cristo De quem? Todo o corpo Bem ajustado E consolidado Pelo auxílio De todas juntas Segundo O crescimento A cooperação De cada parte Efetuem Seu próprio Crescimento Para edificação De si mesmo Em amor Entenderam? Nós temos que crescer Nos desenvolver E parar De mimir De picuinha Isso não Não ajuda Isso destrói E atrapalha No nosso Objetivo O que nós Devemos fazer? À medida que Se está na verdade Conforme Encontrado Em Cristo E isso Habita em nosso coração O crente Será Refinado Elevado Sua vida Será purificada E ele Conseguirá Eliminar Todo o preconceito E atrito Perceberam a diferença? A desunião Nos leva A egoísmo A autosuficiência Intriga Brigas Desunião E quando chegamos Mais perto de Cristo Somos refinados Inquitados Purificados E conseguimos Eliminar Todo Preconceito E atrito Esse aqui É um preparo especial Importante Para que possamos Obedecer Leis especiais Eu queria que vocês Lessem comigo Mateus 22 Versículo 39 Mateus 22 39 E eu vou ler A partir do 36 Mateus 22 36 E o seguinte Mestre Qual é o grande Mandamento da lei? Respondeu Jesus Ama o Senhor Seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todo o teu entendimento Este é o grande Primeiro mandamento E o segundo Semelhante a este É Ame o seu próximo Como a ama A si mesmo Destes dois mandamentos Depende de toda a lei E os Profetas Simples demais Não é não? Amar a Deus E amar o próximo Só Tudo resumido Nessas duas leis Mas Nosso coração é duro É difícil Mas é tão importante Que o próprio Jesus Levou o princípio Do amor Até as últimas Consequências Até o Calvário Para provar Que o amor É o nosso Objetivo Se ele fez Tudo por nós Será que nós não podemos Fazer nada disso por ele? Quando a gente vai Para as cartas de Paulo Ele quer dizer Mais ou menos assim Eu vos instruo A não procurar Os vossos direitos Cobrar o que vos é devido E a mover processos Se isso não acontecer Peço-vos Que ofereçais As vossas costas Aos açoites Que deixeis Que vos batam Na outra face Que suporteis A acusações falsas Zombaria Ferimento Quebraduras Crucificação e morte Se tão somente isso Levar a amar O próximo Então percebeu Que a Bíblia Quer de você Quer tudo 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 suporteis Porque no final De tudo O que importa É o amor Só o amor Tem um livro Que eu gosto muito de ler Chama Homens de Poder Do pastor Jim Holmberg Deixa eu contar Essa história aqui Algumas vezes Ele conta a história De um casal Esse casal Estava indo Realizar um estudo bíblico E esse casal Não estava muito bem E a história conta Que durante o caminho De casa Até a casa Dessa outra pessoa Que lhe fazia o estudo Eles começavam a brigar Brigavam Um acusando o outro Coisa terrível Xingamentos Mas no momento Que eles entraram Para dar o estudo bíblico Pareciam santos Deram um estudo Maravilhoso Perfeito Protocolar Terminou o estudo Voltando para casa A briga iniciou De onde haviam parado Já viram isso? São as máscaras Que nós falamos Isso não pode existir E tem que começar Dentro de casa Nós devemos nos preocupar Com isso É muito importante Que essa unidade Ela se estenda Também ao lar É muito importante Eu vou chamar agora O ministério de louvor Para subir aqui Para cantarmos Mas eu queria só Falar mais uma coisinha Para vocês Enquanto vocês sobem Deixa eu achar aqui Eu trouxe aqui Essa luva Achei a história Muito interessante Essa luva aqui A luva cirúrgica Que eu peguei Mas a história Fala o seguinte Essa luva Ela pode escrever Ela pode construir Ela pode trabalhar Essa luva Não pode fazer nada Não pode fazer nada Mas quando essa luva Deixa eu ver se eu consigo Calçá-la aqui Mas quando essa luva Estar em minhas mãos Elas podem Escrever Elas podem construir Elas podem Curar Mas você pode dizer Elson Mas a luva ainda Não pode fazer nada Que faz as suas mãos Perfeito É isso que eu quero dizer Para vocês Nós Somos essa luva Que se o Espírito De Deus Não estiver Em nós Atuando Nós não podemos Fazer Nada E aí vem João 515 Eu sou A videira Vocês são os Ramos Quem permanecer em mim E eu nele Este dará muito fruto Porque Sem mim Vocês não podem Fazer Nada E os nossos Votos são para que Cada um de nós Roguemos a Deus Ao Espírito Santo Que habite em nós Nessa igreja No nosso lar Que nós possamos Cumprir fielmente A missão A qual nos foi dada Que é levar O amor de Cristo A toda nação Raça Tribo Língua E até o momento Que possamos ver O nosso Senhor Jesus Voltando aos céus E possamos entregar Ele as nossas estrelinhas Porque se contrário A isso acontecer O que restar Perdemos tempo Nas intrigas Nas brigas Dissensões E nada disso Valeu a pena Mas quando Cristo voltar Nós veremos que Tudo que nós Sofremos Demos outra face Alimentamos Curamos Andamos a segunda milha Tudo isso É muito mais Valioso Do que Nós podemos fazer Que nós possamos Ouvir essa música Entender a mensagem E pedir que Deus Habite em nós Convido a você A ficar de pé E cantar conosco Ela é bem conhecida Ouvir essa música E não é bem conhecida E não é bem conhecida Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpos e assim bem ajustados Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Como fruto deste novo coração Cantem-nos Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpos e assim bem ajustados Totalmente ligados, unidos Totalmente ligados, unidos Expressando a nossa comunhão Expressando a glória do Senhor Uma família Uma família Uma família Eu preciso de ti Querido irmão Querido irmão Preciosa é para mim Querido irmão Linda música, né? Maravilhosa Oremos então Grandioso Deus, Onipotente Pai Estamos aqui Estamos aqui, ó Pai Reunidos como um povo Um povo, ó Pai Colocando nossos corações Prostados aos teus pés Venha habitar em nós, Senhor Que nós possamos, ó Pai Atingir a unidade do corpo de Cristo Que as dissensões As brigas Inveja Orgulho próprio Tudo isso, ó Pai Seja colocado para fora Que nós possamos ser transformados Conforme a semelhança Unicamente de Cristo Teu filho Venha, ó Pai Estar com cada um Transformando Protegendo Nos guiando Possamos, ó Pai Ser uma igreja renovada Cheia de poder Cheia do Santo Espírito Venha, Senhor Habitar em cada um de nós Guarda-nos Guia-nos Protege-nos Pedimos isso Não porque haja Qualquer mérito em nós Mas pelo doce Poderoso Nome de Cristo Jesus Teu filho amado Amém, Senhor Jesus Amém, Senhor Jesus Que Deus abençoe a cada um Em seu retorno E que amanhã nós teremos Nosso culto às 18 horas Você é convidado Feliz sábado Amém, Senhor Jesus